Salve, salve galerinha do Youtube Cês tão suave? Eu tô suave Tá começando mais um vídeo no meu canal Eu sou o Carlos Viano E hoje eu vou jogar Black Cês sabem o que é Black Black é um jogo de PS2 É um jogo muito antigo Ah, hoje eu vou jogar este jogo E... Antes de começar o vídeo, eu queria falar um pouco Tá tremendo muito O... O vídeo, né? Tá tremendo muito, desculpem Vou falar um pouco hoje Da situação que tá acontecendo Aqui no Brasil No Brasil, nesses dias Há mais ou menos uns seis dias É... Teve uma greve Dos caminhoneiros e Essa greve acaba afetando aqui O meu interior Que o meu interior é um interior de interior Cês sacaram? É um interior de interior E quando tem greve, é muito difícil Essa greve atingir aqui Essa região Porque ela é... É muito afastada Mas acabou atingindo A minha sogra Que tá... É... Em Fortaleza Acabou que adiando a passagem dela Por causa que... Os caminhões pararam Então tava tudo interditado lá As rodovias E ela acabou adiando a passagem dela E talvez ela estive aqui só Na outra semana Quem sabe, né? Mas vamos ver E eu tive que... E eu tive que... Ontem Tava... Os postos tava lotados Ontem Eu tive que colocar gasolina Na minha moto Porque sem gasolina Ela não... Ela não funciona, né? E ela que me leva Pra todos os lugares Pra onde eu quero ir Na verdade, né? E... Eu comprei... O Shield Tank Na verdade O Shield Tank E depois comprei mais... Um... Baldezinho... Balde não... O tamo... Comprei uma gasolina reserva Então galera Aqui a gente tá no menu principal E eu já tô louco pra começar esse jogo Pelo que parece É um jogo top Jogo muito foda mesmo Vamos logo começar com esse jogo Sem mais enrolações Eu só queria pedir Uma coisa pra vocês pessoal É que se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo Deixa os seus comentários aí Embaixo Que eu vou tá postando Tipo uma série Desse... Desse jogo Então Bora lá pro vídeo, né? Vamo lá pro jogo Quer dizer, né? Vamo lá pro jogo Começar aqui Pra prestar start Aqui é pra escolher A dificuldade A dificuldade aqui É... Hard Normal É a asa A asa deve ser difícil, né? Normal é normal E a asa deve ser o fácil, né? Mas eu não sou Nenhum... Eu não sou Tão ruim assim, né? Eu sou mais ou menos Então vou no normal Vamo conversar logo com esse jogo Que eu já tô louco pra jogar ele Então vamo lá E aí galera Já conversamos aqui o jogo Só naquele jeito, né? Como vocês sabem Eu tô aqui com essa pistolazinha aqui E vamo sair dessa... Desse quarto aqui Que eu acho que é só destruir aquela porta ali Vamo ver aqui Tá mudando pra trás de um Mas eu acho que... Isso aqui não... Não tira não Então... Tem uma arma aqui Vamo pegar ela Já pegamos elas Vamo soltar aqui de... Chumbo na... Na parede, né? Tem um kit médico ali Vamo lá pegar Trocar... Aqui de arma Troquei de arma Tem um cara ali Isso... Eu vou dar... Tirei só na cabeça Tirei só na cabeça Só pra ele se ligar Riu Só na cabecinha Nós pegamos Eu trocaria aqui de arma Outra arma Pegar outra arma aqui Dessa que deve ser mais pica, né? Outra coisa aqui, ó Olha Bom, mano Aqui... Comigo aqui ninguém mais não Tem um cara lá em cima Vai pra alma de filho Pronto, gente, ó Começando De novo E... Pessoal Não vai esquecendo De se inscrever no canal De deixar seu like Ajuda muito O canal a crescer E se vocês gostarem do vídeo Como eu já disse Comenta aí embaixo Que a gente vai tá postando Que eu vou tá postando Uma série desse jogo aqui Se vocês gostarem Vixe, tão atirando ali, ó Se vocês gostarem Vou tá postando uma série Desse jogo aqui Aqui Nós não vacilamos não, filho Nós é zica Ó, caiu um aqui De costa pra mim Assim De costa cedo Eu não perdoo não, né? Ó, eu tenho um outro aqui Mas ali meus amigos ali Tudo me ajudando Parece que tem um cara aqui em cima Ó, eu não vou morrer agora Peraí Eu não posso morrer Calma de novo Ih, tem uma gente atirando aqui em mim Da onde? Eu tô vendo Deve ser daqui de lado Aí gente, ó Só daquele jeito, filho Mais uma Aqui apareceu mais um cara aqui Eu ativo pra todo lado Porque A teoria é essa É acertar em qualquer coisa Tem uma gente ali, ó Mais um zico Olha, eu tô fazendo um kit médico Peguei Aí daí você decidiu Já era, filho Eu tenho mais Opa Mataram aqui É pra onde? Olha, apareceu mais gente aqui, ó Ó, tem gente lá dentro Vamos entrar lá dentro Esse daí já era Pegar um kit médico aqui Porque eu tô precisando Pessoal, vai me Me siga aí nas redes sociais Que Eu vou estar interagindo com vocês Nas redes sociais Postando um pouco sobre mim E aqui no canal Também tem vlogs Tem vários tipos de conteúdo Se você gostar Não esqueça de Deixar o like, né? Como sempre Vamos ter que mais um kit médico aqui, pessoal Porque Se não é um morro Vamos lá pra cima, né? Pode ser mais gente aqui, ó Já era Tem mais gente ali Saiu aqui Calma, José E aí? A gente tem que não parar não Lá tem a luz soltando aqui Lambazos de nós Parece que tem os caras ali, ó Olha Oi, Cis Eu vou deixar o vídeo falando aí Vou parar de falar um pouquinho Vou pegar isso aqui Parece que tem que ir Opa É mais uma missão, pessoal Vou aumentar o volume dela aqui Vou ficar aqui Temos aqui de bazuca E vamos ver se eu consigo Ela tá vendo lá de cima Aí, ó Toma Se destruiu Ah, sim Toma Vai É nóis, filho Aqui é só na bazuca Ota Mais um, ó Conseguimos o objetivo aí, ó Ainda sobrou Sobrou Uma Um tiro ainda Troca aqui de ar Pessoal Que agora Por causa da explosãozinho Volta E a tirana de cá Aqui Explode C Até o scan E a tirana, ó Tô nas pernas, papai Vamos lá, vamos lá E aí galera, quase que nós passamos a primeira missão Se vocês gostaram deste vídeo, vai deixando um like Vai deixando seu comentário Daí pessoal, passamos a primeira missão Espero que vocês tenham gostado de novo, mais uma vez KERLAJ Olha aí galera, quase igual o meu nome Esse nome é Carlos, né? Tá aqui o meu nome E bom galera, terminando o jogo lá Um jogo muito bom, realmente um jogo ótimo Um jogo bom de se jogar Achei muito legal Tô finalizando o vídeo por aqui Se vocês tiverem gostado do vídeo Deixa seu like, seu gostei Mais uma vez, a mesma coisa Comenta, compartilha Divulgue com seus amigos E se vocês gostaram do vídeo, eu vou estar trazendo mais vídeos como esse De jogos que eu vou estar jogando Quando eu comprar meu computador, eu vou estar Jogando no computador Alguns jogos online E não esqueça de se inscrever Ajuda muito o canal Também Eu gosto muito de jogos E é por isso que eu vou Estou trazendo muito vídeo assim De jogos É uma paixão minha Sou muito Eu não sei, eu não sou tão bom em jogos Mas eu adoro jogos Eu acho muito legal É uma paixão que eu tive Que eu tenho desde pequeno Vou estar finalizando o vídeo por aqui Até a próxima Um abraço para quem está assistindo Gosto muito da presença de vocês E espero ter feito um vídeo bem legal Até a próxima Falou e fui!